Boa tarde, essa palestra, inclusive ela é mais extensa, mas nós estamos em dois, estamos dividindo a palestra, o Sadi, que ainda não chegou, ele disse que vai demorar uns minutos, e eu, estamos dividindo, nós somos parceiros nesse modelo aí, que é o PSL 2.0, e espero que a falta dele nesses minutos iniciais não prejudique muito a palestra, mas eu vou iniciar porque nós temos, assim, bastante coisa aí para mostrar para vocês e, de repente, eu acho que compensa, está certo, esse início, assim, com insuficiências. A proposta aqui é mostrar que nós temos, está certo, um modelo de negócio que muitas vezes é ignorado pela própria, pelo próprio movimento de software livre, pelas comunidades, sociais. Por quê? Principalmente porque parece mais fácil o financiamento das iniciativas e dos projetos, a sustentação, inclusive, desses projetos por parceiros, se os projetos não forem autônomos. Quer dizer, se eu me adaptar tanto a uma situação financeira ou a uma situação mercadológica que eventuais parceiros possam me oferecer. O ambiente de negócios, ele acaba conformando uma espécie de cultura que vai levar a tu fazer as iniciativas dentro de um molde bem tradicional e que leva a essa extrema dependência, da questão financeira. Tu precisa ter investidor, tu precisa ter alguém que esteja injetando dinheiro, tu precisa ter alguém que aposte no serviço, porque geralmente tu não consegue entrar no core do negócio dele, ele te dá uma beirinha, quer dizer, a parte boa que tu poderia incidir lá já está tomada por outros provedores de soluções e tu fica com coisas que não tem muito valor. E a nossa questão é exatamente enfrentar isso. Eu começo aqui falando um pouco por que a ESL que está metida nessa questão. Então, estou fazendo um pequeno retrospecto. Então, o que existe no Brasil? Existe um movimento de software livre com sotaque brasileiro. Nós não somos um movimento de software livre igual ao que tem nos Estados Unidos, não somos um movimento de software livre igual ao que tem na Europa. Nós somos um pouquinho, está certo, de os dois, mas nós estamos aqui no Brasil. Isso decorre da própria história do software livre aqui no Brasil, que tem a ver com o FISB. Quer dizer, enquanto história que várias comunidades conseguem reconhecer que existe um movimento, que existe alguma coisa que é maior do que aquela comunidade, aquele produto, aquela solução, só acontece a partir do momento que se começa a realizar os fóruns internacionais de software livre. Então, em 1999, o PSLRS, que estava localizado, assim, o seu núcleo central dentro da ProSergs, faz o... como é que é? Começa a organizar. O FISB vai sair no ano seguinte, mas ele começa a organizar o FISB. Então, vai ter o FISB-1, o FISB-2 e o FISB-3, que são organizados pelo PSL, mas o PSL se confundia com a própria ProSergs. Ele era praticamente a mesma coisa. Tem aqui sobreviventes, o Brod aqui, pode confirmar que eu não estou mentindo. Em 2003, o que tinha acontecido? O PT tinha perdido o governo do Estado, o novo governo, ele não chegou a, como é que é, a desativar, como é que é o processo, mas houve avaliação e foi bastante, como é que é, problemático a realização do fórum naquele ano, que era do ano de 2003. Por quê? Porque, apesar do governo federal ter sido assumido pelo PT, ainda não havia nenhuma iniciativa no governo federal, no sentido do software livre. Elas estavam se, como é que é, se organizando. E, então, o que aconteceu? O pessoal que compunha o PSL e o RS, eles fazem, fundam o ASL. Quer dizer, houve a necessidade de ter realmente um agente que pudesse manter o que o movimento já reconhecia naquela iniciativa do FIS. Então, desde então, o ASL organiza o FIS e esse FIS aqui é, está certo, consequência desse processo. Então, o PSL, ali, um errinho, deveria ser ASL.org, repositório do software livre do Brasil, no Brasil. Por que que a gente tem esse, como é que é, essa avaliação ou essa impressão? Primeiro, porque ela organiza anualmente, está certo, o FIS. Segundo, porque o FIS consegue animar e organizar e orientar o esforço de sustentação da informática pública. O que é o nosso conceito de informática pública? Não é a informática governamental. Informática pública é toda informática que é usada pelas pessoas, que não seja, como é que é, na sua, está certo, na sua vida privada. Quer dizer, toda informática, praticamente, é informática pública. Então, aqui realmente, tanto tem alguém que tem uma solução para uma empresa, como tem alguém que tem uma solução para o governo. Aqui tem essa confluência. E os dois reconhecem esse tipo de solução como de mesma natureza. Ninguém chega aqui e diz, ah, porque se for usar no governo, ela é, está certo, diferente. Não, entendem que é a mesma coisa. E a ASL é uma iniciativa estratégica. Por quê? Porque cada vez mais o setor é dominado por corporações e loteado pelas nuvens. Então, alguém que não esteja em uma corporação e que não esteja, está certo, dentro de uma nuvem, ele praticamente, o único pulmão que existe para ele é o movimento de software livre e o FISL é o momento dele encontrar outras pessoas e descobrir como é que essa coisa está acontecendo. E a ASL se contrapõe, impulsionando o desenvolvimento técnico e da oferta de recursos e serviços de hackers. O que são hackers? O cara que sabe informática. O que não sabe informática não pode ser hacker. Então, o profissional que sabe, como é que é, sabe fazer, ele sempre vai ser um hacker. Não tem como ele não ser. E empreendimentos de capital local. Está certo? Quer dizer, aquele cara que ele não tem o aporte de capitais, está certo? Ou, está certo, de fora do país, ou como é que é, ou mesmo, está de fora do próprio setor, porque tem muita coisa dentro do setor que é sustentada por capitais que, está certo, até são locais, mas são do fora do próprio setor. E aí vem a ASL, tem como parceiros vitais, é os PSLs, tanto o PSL Brasil, que é, assim, como é que é a relação, está certo, até o duplo aí da ASL, como os PSLs dos estados e alguns PSLs até em cidades. Agora vem como é que a ASL tem, como é que é se comportado, em termos de tentar projetar o ecossistema de software livre, projetar no sentido de pensar como, está certo, esse ecossistema pode se desenvolver. Então, nós temos quatro tipos de situações dentro da, como é que é, do movimento. Nós temos projetos e ações, que são, assim, está certo, pouco estruturadas. Nós temos proto-comunidades, então, alguém cria um, como é que é, um produto, ou tem uma solução, mas ainda não tem uma comunidade para, está certo, para mantê-la. Nós temos comunidades sem ecossistema, então, são comunidades que basicamente funcionam, está como uma associação de pessoas, e temos ecossistemas que são comunitários, onde existe um negócio e as pessoas se agregam a esse negócio. Num caso, existe um grupo de pessoas que fazem alguns negócios, e os outros, está certo, têm negócios que as pessoas se agregam a esse negócio. Qual é a proposta da PSL? É criar uma arquitetura e uma engenharia unificadas para tratar das quatro questões. Como é que a gente pega isso aí e transforma em alguma coisa que todo mundo tem, está seu espaço, os que estão aparecendo, os que estão, está certo, se, como é que é, desenvolvendo, e os que já estão maduros, então, todo mundo tem seus espaços, colaboram e trabalham juntos. Podem, pode, pode. Tá. Aí, um balanço aí desses 17 anos, a gente chamou de um balanço justo, quer dizer, estamos dando, está certo, não estamos exagerando, e nem estamos, está certo, tendo algum exercício de falsa modéstia. Nós tivemos participação relevante, eu digo o movimento, né, que é o PSL, Fiasli, a própria SL, tá, relevante do software livre na plataforma, e essa participação, ela é resiliente diante do assédio das nuvens. Então, nós temos, tá, essa situação que, mesmo com o avanço das nuvens, se mantém uma série de situações onde nós estamos bem postados, tá. Desdobramento do conceito do software livre no conceito mais evoluído de software público, né, inclusive, para os que não conhecem, tá, existe até o portal no Ministério do Planejamento do software público, que a, como é que é, a proposta do software público, são aplicações, né, que elas são, como é que, podem também ser recursos, mas também, a grande parte das ofertas são de aplicações, que elas são distribuídas, tá, conforme, tá, software livre, dentro do paradigma do software livre. A ideia é que o software que fosse desenvolvido dentro do governo, deveria ser disponibilizado para a sociedade. O movimento de software livre está construindo o ambiente econômico, cultural e institucional da informática pública, com os quatro C. O que que são os quatro C? Colaboração, compartilhamento, cooperação e coordenação. Quer dizer, quem comanda isso é o conjunto da comunidade. Projeto de software livre 2.0 é a mola mestra da economia do desenvolvimento da informática pública. Isso eu vou tentar mostrar para vocês. E efetivação das parcerias para organizar, fazer funcionar e evoluir o ecossistema da informática pública. Essas parcerias, tá, elas vêm acontecendo, isso é um processo que tem recuos e tem avanços, né, agora mesmo o governo federal, que era, vamos dizer assim, o parceiro talvez mais importante, temos um momento de recuo, né, mas, em compensação, pode ser que outros, tá certo, outros governos, tá, tenham agora, tá certo, um protagonismo maior, exatamente pelo, tá certo, o recuo do governo federal. Então, trabalhar com essa realidade faz parte do nosso, da nossa estratégia. Tá, agora começamos a tratar o, como é que é o, o que que é o PSL 2.0. O que acontece é o seguinte, tá, no software, pode ser proprietário, pode ser software livre, tá, o que que é fundamental? É o hacker, é a pessoa, tá, não há como, tá, eu fazer software se eu não tenho, tá certo, técnicos. Isso é impossível, né, Então, tá, a ideia da economia, aquela ideia de economizar mão de obra, ela é totalmente, tá, inviável se eu vou trabalhar com, tá, com TI, com TICs, com internet. Eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter um time, né, Então, tá, economia não diz respeito ao nosso negócio, não diz respeito à nossa cultura, não diz respeito às nossas iniciativas. O que diz respeito às nossas iniciativas é um outro conceito, que a gente, tá certo, denomina de antroponomia, tá, A economia seria para relações entre coisas, a antroponomia para relações entre pessoas. Por que que eu coloco isso aqui para vocês? Porque é fundamental, tá, que nós tenhamos um modelo mental para poder fazer negócios num outro paradigma, num paradigma em que esses negócios sejam sustentados por pessoas. Por isso que aqui, no folhetinho de divulgação, nós escrevemos assim, na internet das pessoas. Porque se a gente for puxar pela, como é que é, pela história, a internet foi criada como uma solução de resiliência para que a rede de cientistas pudesse sobreviver numa determinada situação de colapso. se não houvesse mais comunicações no mundo, como é que os cientistas, que eram fundamentais para o complexo militar, eles iam poder continuar como é que é, se comunicando. Esse foi o propósito e o primeiro desenho da internet se propunha a isso. Então, a internet foi feita para ter rede de pessoas, para as pessoas se comunicarem. Ela não foi feita para as coisas se comunicarem. As coisas se comunicarem se tornou uma facilidade na medida que você conseguiu que essa rede cobrisse o, como é que é, a totalidade do, a gente fala até em capsular. Está certo? Na hora que essa rede encapsulou, ela criou uma redoma, é possível, então, ligar todas as coisas nessa máquina. Mas isso aí tem uma série de problemas. E o principal problema é o governo disso aí. Porque se você deixar as coisas governarem essa máquina, você cria uma situação bastante complicada. Do ponto de vista até de quem gosta desse tipo de tema, aquele livro Eu, Robô, do Asimov, ele trata exatamente disso, porque no final havia uma, como é que é, uma inquietação na humanidade se ela era dirigida por um robô, se ela era dirigida por uma pessoa. Quer dizer, se o cara que estava no comando daquela máquina toda, ele era um robô ou era uma pessoa. Esse é o, como é que é, o dilema, está certo? Que tem, em termos filosóficos, que ela, a mesma coisa pode acontecer na internet das coisas. Ou já acontece. A gente não sabe, às vezes, se é o automatismo que está no comando ou se tem alguém que tem alguma capacidade de intervenção naquele automatismo. Então, voltando à questão da antroponomia, o que é antroponomia? Se vocês olharem lá, tem ali, pro-self, self, mente, consciência. O que é isso? Isso é como é o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é, como é que é? Ele é estruturado em quatro níveis. E como é que funciona uma, como é que é, um ser cerebral como nós. O que é a tarefa do pro-self? A tarefa do pro-self é cuidar do teu corpo. A questão das funções corporais, eles são controlados pelo teu corpo. Então, por isso, é que o teu corpo, a batida do coração, a respiração, isso aí não preocupa os teus níveis superiores do cérebro. Isso está sendo tratado, está sendo naqueles níveis inferiores. O self, que é o eu, ele trata do quê? Os nossos sentidos. Ele tem que saber o que está acontecendo fora do teu corpo e o que está acontecendo dentro do teu corpo. Ele tem que saber se as situações que tu te defronta, elas são de ameaça, ou são situações que são benéficas, que são... Então, ele tem que cuidar desse nível de coisas. O nível de consciência que tu tem sobre isso é maior, mas, em muitos casos, ele é como é que é... é totalmente reativo. depois vem a mente. A mente é a que tem as nossas memórias. A mente é que sonha, a mente que fica naqueles processos de reorganização e tudo mais. Então, a mente, essa sim, ela tem o estado de vigília e tem depois o estado de repouso, em tese. Mas, quando ele está reposando, ele está fazendo serviço, ele está trabalhando para se reorganizar. E, finalmente, tem o nível de consciência, que é realmente a parte que nós comandamos. A parte que nós comandamos, que eu posso estar sentindo muita dor e não demonstrar isso. Eu posso estar com fome e, está certo, ficar, está certo, controlando. Por quê? Porque eu estou trabalhando no nível de consciência. Porque, se eu deixar, está certo, que os níveis inferiores tratem desses problemas, nós vamos, está certo, ser, é o caso de uma criança, por exemplo, que fique insistindo, mesmo que você diga para ela, agora não dá, não dá para fazer, ela fica insistindo e fica bloqueada naquele processo. Então, isso aí, isso tem, como é que é, uma série de implicações que são importantes para a gente conhecer outros conceitos. Por exemplo, questão do desenvolvimento. Como é que acontece o desenvolvimento? O desenvolvimento, ele tem que acontecer no corpo, nos seus sentidos, na tua mente e na tua consciência. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, de tu ter um crescimento ilimitado. Por quê? Porque o teu cérebro, ele consegue, está certo, controlar até um determinado nível de tamanho. Na questão das funções, ele consegue controlar até uma determinada complexidade dessas funções. Se ele aumentasse o organismo indefinidamente, isso se tornaria impossível de ser controlado. Então, o desenvolvimento é assim, todas as esferas desse cérebro, elas têm que estar perfeitamente harmonizadas. Todas essas esferas, elas têm que estar perfeitamente contidas e contingentes nas respectivas, nas outras esferas. Caso contrário, tu vai ter um indivíduo doente, tu vai ter um indivíduo com deficiência, tu vai ter um indivíduo com, está certo, alguma patologia muito séria, uma dissociação de personalidade, algum problema bastante, está certo, sério. E o que que isso tem a ver, está certo, com o resto, está certo, da nossa história? Tem a ver que por uma questão, está certo, assim, uma questão filosófica, a ciência cibernética, ela concluiu uma coisa que os filósofos já sabiam, que as instituições humanas, as obras humanas, as, está certo, ações humanas, elas reproduzem o que é a própria, o próprio ser humano, a nossa própria inteligência, ela é que reproduzida nessas, nessas obras humanas. Então, todas as organizações, tudo que a gente pode imaginar, ele também tem esses quatro níveis de controles, eles têm esses quatro níveis que a gente chamou de inteligência. Então, se eu estou fazendo uma determinada questão, tem sempre o aspecto material, que é o corpo, tem sempre um aspecto que é questão, está certo, de uma topologia, de uma geografia, que é a parte, está certo, que equivale ao self, eu tenho também uma parte de funcionalidades, e eu tenho que ter, o indivíduo tem que ter um controle, ele tem que ter um comando sobre isso, uma identidade. Então, isso é inerente a todos os nossos empreendimentos. Como isso é inerente a todos os nossos empreendimentos, ele também é inerente à própria informação. a própria informação, ela também tem essa característica, qualquer informação, ela diz respeito a um nível, outro nível, outro nível, os quatro níveis têm que estar presentes na informação, caso contrário, ela é deficiente, ela não é, ela é só um dado, ela ainda não é uma informação. aqui eu fiz assim, várias, como é que é, várias comparações, só para vocês terem uma ideia, tá certo, do que que representa isso, levado para o nível da informação. Então, ali, por exemplo, tá, o que que acontece em relação a uma questão que é muito, como é que é, muito momentosa, que é a questão da lei. O que que é a lei? Tá, a lei, se a gente for ver num aspecto, tá certo, do seu nível inferior, é o costume, o costume é a lei, quer dizer, um grupo que não tenha, tá certo, uma grande sofisticação, vamos dizer, institucional, o que que é a lei? É o costume, tá, é a tradição. Depois, quando esse grupo se torna mais, tá certo, mais estruturado, uma cultura mais desenvolvida, é o direito. Depois, tá certo, se esse grupo é, tá certo, tem códigos, tem uma série de coisas, a lei tá escrita, tá, virou lei, né, e, finalmente, acima da lei tá o próprio soberano. O soberano é que, quer dizer, quem achava que a lei natural tá, era, como é que é, é, o fato, era a realidade, era Deus que tava ali no papel de soberano, né, quem acha que o, é, é uma monarquia absoluta, é o rei que tá ali no lugar da, do, do soberano, numa república, são os poderes da república que tão ali no lugar de soberano, eles fazem a lei, eles decidem sobre a lei, eles tão acima da lei, né, a mesma coisa aqui, tá certo, a questão, o corpo, ele só garante a prontidão, eu só, como é que é, eu, eu, eu posso estar bem condicionado pra uma determinada tarefa, eu tô pronto pra ela, mas, a tática, ela é decidida a um nível superior, é os sentidos, eu tenho que fazer avaliação do exterior e do interior para poder fazer alguma coisa. As estratégias, elas dependem da nossa história, nós temos que ter uma memória pra poder ter estratégia. E o desenvolvimento, que é, como é que eu utilizo essas três, tá, ele só é possível no nível mais elevado. Então, tem coisas, por exemplo, que a gente vê que há inversões. Quando, por exemplo, em algum lugar, a lei se coloca acima do soberano, acima do, do próprio governo, há um problema. Por quê? Porque, aquele nível ali, ele tem menos discernimento, tem menos, está certo? Ele enxerga menos do que o nível que é mais elevado. Ele tem condicionamentos maiores do que o nível que é mais elevado. ali fizemos uma colocação em termos de informação, que é a questão das palavras, a questão da, que, basicamente, tudo que nós, está certo, podemos realizar e tudo mais, deve ser integrado, deve ser indexado por palavras, está certo? E que, que eles, a palavra, ela tem, está certo, chamei ali de palavra total, tu pega um dicionário, tem a desambiguação, porque uma palavra, ela, muitas vezes, tem muitos sentidos que são universais, está certo? Ela tem vários sentidos universais, então, ela tem que ter mais um, como é que é, um nível além, está certo, do, do universal, tá? Depois, uma palavra, uma mesa, tem essa, como é que é, mesa, o púlpito aqui, e depois tem esse púlpito. Então, sempre que eu tenho, está certo, uma, uma palavra, eu indexo alguma coisa, eu tenho esses quatro, está certo, essas quatro, situações, para poder chegar, até onde eu quero, até o detalhe que eu desejo, não é? Passa o próximo? Tá. Aqui tem, 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 tem várias situações para, para, para mostrar, como é que tu trabalha isso, não é? Sempre tu tem que, que ter essa decomposição, e alguém poderia dizer, pô, mas isso parece um exercício, como é que é, assim, como é que é, fútil, não é? Aí vem um aspecto importante, tá? O que que acontece, na, como é que é, na, na, na questão da informação? Vamos pegar o, o caso específico, que é o Big Data, não é? que é já a consequência natural do processo todo de, com a, como é que é, com a computação, com a capacidade, com a, a, a facilidade que tu tem, para estar gerando, né, listas, e estar armazenando versões dessas listas, e aumentando essas, essas listas, e, tá, ter artefatos relacionados também, e aumentando esse, a quantidade desses artefatos, né, chega a uma, a uma situação seguinte, tá? Tu, como é que tu vai recuperar isso? Então, monta uma estratégia, né, de, de inferência, de, de correlação, para tu tentar buscar isso, né, não é à toa que o Google é, é o melhor negócio do mundo, né, porque, ele tem um mecanismo de busca, para, tentar, como é que é, achar coisas nessa, nessa, questão. Agora, pensa assim, o teu cérebro funciona assim? Aparentemente, não funciona assim. Tu lembra instantaneamente das coisas que tu quer, ou tu não lembra, ou tu cria estratégias para, tá certo, descobri-las. Por que que tu, que tu tem essa, essa agilidade no teu cérebro? Tá? Por dois motivos, tá? Primeiro que o cérebro, o que, ele fazer e pensar, ele usa os mesmos circuitos, para fazer, para pensar e para fazer. como ele usa os mesmos circuitos, para pensar e para fazer, ele tem muito mais capacidade de fixação, do que nós. Tá? Porque, tá certo, ele, as coisas estão passando pelos mesmos caminhos. mas não é só por isso. É porque o cérebro, permanentemente, ele está reorganizando essas informações. e ele está reorganizando essas informações, sempre colocando maior significância nelas. Tá certo? Ele, ele está sempre, o que ele descarta, é o que ele não, acha que ele não, não entende. O que ele, o que ele consegue entender, o que ele consegue, tá certo, como é que é, interpretar, ele está reorganizando, permanentemente. Então, tá, vem a importância dessa, dessa questão. Por quê? Porque o sistema de informação, ele não pode ser como, tá certo, atualmente ele é, um sistema relacional, tá, sequer um sistema que seja, tá certo, multi, tá certo, que tenha múltiplas, múltiplas, múltiplos links entre as informações, uma rede, tá, por quê? Porque no teu cérebro, o, a, a informação está guardada de uma forma fractal, é, são tetraedros, quer dizer, a informação que está lá, tá certo, no, no teu self, é, a própria informação que a tua mente está usando, e é a própria informação que, o, o teu, sentido, o lá, que é o self, o teu próximo, enfim, cada uma das camadas usa sempre as mesmas informações, e ele, ela usa sempre as mesmas informações, tá, associadas às informações, tá certo, que ela tem, é, fortemente relacionadas com aquela informação da sua própria camada, né, né, então isso é como seria um tetraedros ligados a cada face desses tetraedros, tá, isso de uma forma infinita, tá, e como é que tu decompõe essa situação? De uma forma muito, como é que é, muito singela, tá, seria, tu, cada vez que tu tem uma informação, tu faz uma busca, tu encontrou aquela informação, tu gera os quatro, os quatro itens de classificação dela, tu visualiza ela nesse sistema, tá, hierárquico, e tu devolve ela com essa informação, automaticamente, essa base, ela se organiza, porque tu pôs essa informação de novo lá, com essa, com esse novo índice, tá, e o outro que vai usar, ele vai fazer a mesma coisa, se ele achar que a tua informação, pensa em uma, como é que é, uma VIC enorme, né, que todo mundo está permanentemente olhando, se acha que aquela informação não está bem, está certo, bem localizada, ele, está certo, corrige aquela indexação, e quando tu vai fazer uma busca, tu monta a busca dentro daquilo que tu acha que é a chave, que é a chave correta, tá, né, e aí tu vai recuperar um monte de coisas que, às vezes estão, como é que é, estão afastadas daquela chave que tu fez, porque elas estão mal classificadas, e que tu vai corrigir e devolver, então, ao invés de tu ter, uma grande massa de dados, e ter, como é que é, mecanismo de buscas, repetidamente indo buscar, tu tem uma massa de dados que tu vai permanentemente organizando, retirando informações daqui, passando para a base organizada, tá, e vai ficando aquele resíduo, tá, lá, como é que é, que, possivelmente, não interessa a ninguém, porque até hoje ninguém teria, tá, acessado, porque toda a informação que alguma vez foi acessada, ela vai ser indexada e vai ser reorganizada, tá, então, só indo adiante um pouquinho, tá, próxima, outra, tá, de novo, tá, de novo, limites do espectro. Aqui tem uma coisa que, que também é uma, uma coisa que, a partir de um modelo antroponômico, tu acaba descobrindo. A maioria das pessoas acha que, por exemplo, ditadura é o oposto de democracia. Na realidade, a, a democracia e a ditadura, elas estão no limite de um espectro, tá, a mesma coisa existe em relação à objetivação e sujeição, tá, a objetivação está num limite, a sujeição está na outra. Significa o seguinte, tu nunca vai ter uma democracia total e tu nunca vai ter a ditadura, aquela que não tenha ninguém, só tenha um, como é que é, um único, tá certo, decisor, tá, por quê? Porque as coisas, dentro da, o teu, o teu, o teu organismo, ele não é digital, ele não é binário, tá, então, tu tem essa, essa situação, tá, vamos adiante? Tá, aí, como é que, que, que começa essa crítica, tá, começa com a questão da internet, tá, a internet, tá, deve ser uma prioridade para o desenvolvimento sustentável, tá, isso aqui foi lançado lá em 2012, na Cúpula dos Povos, tá, durante o, aquela, Rio Mais 20, tá, e, qual foi a, a proposta que, que se levou para a Cúpula dos Povos, tá, quem tem que controlar a internet deve ser as pessoas, e que pessoas? As pessoas que são da área de informática, porque são os únicos que têm conhecimento e que têm condições de entender a internet, não pode ser empresas que controlam a internet, que criam, tá certo, as, os procedimentos, que criam os protocolos, isso é totalmente nefasto, tá, isso gera uma situação bastante preocupante, né, então, a questão do protagonismo do trabalho no mundo técnico, ela é fundamental por aquilo que afirmamos antes, do trabalho ser, tá, fazer alguma coisa só é possível para quem tem saberes sobre aquilo, quem tem conhecimento, quem tem habilitação, tá, passa, tá, aí vem a questão da, 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 da biblioteca, tá, então, a, liberdade somente se realiza na dimensão antroponômica, e ela é o estado ao qual a população tem domínio pleno em contexto do fazer legal, do fazer científico, fazer tecnológico e fazer técnico. A riqueza que é o produto dessas quatro formas de trabalho deve ser integralmente possuída pelos trabalhadores, pelos respectivos produtores, tá, então, o PSL é o modelo antroponômico do software livre potente para realizar exclusivamente com o trabalho, tá, não somente o software, mas o firmware, o hardware e o connectware. O que que acontece com a, como é que é, com o estado hoje da tecnologia? Tu tem tecnologia embarcada, todos os processos, tanto processos, que são, como é que é, materiais, eu digo um carro, um, como é que é um, um, enfim, um, como é que é um edifício, ele tem um firmware dentro dele, tu tem hardware nas coisas, tu tem motores dentro das coisas, tu tem software dentro das coisas, tu tem funções, tem serviços que tu tem, e tu tem também, tá, o governo das coisas, que é o que conecta essas, essas três, tá certo, três, esses três níveis, tu é obrigado a ter isso também, porque se o resto tudo trabalha num tempo, e trabalha num, como é que é, num, num nível, tá, que o único acesso é pelo, como é que é, pelo software, é através do, do, como é que é, do software, tu tem que ter software para isso, né, então, tu chega numa empresa, tem um ERP tomando conta da empresa, o próprio governo agora tem toda uma discussão, e ficou bem patente, que o, como é que é todo o processo orçamentário, é controlado por um software, né, então, o mundo, tá certo, tem essa, essa característica já, tá, a biblioteca, aqui, o registro é só pelo seguinte, o ano passado, nós lançamos a biblioteca, e prometemos, tá certo, que ela já estaria operacional esse ano, tivemos uma série de problemas, e, inclusive, estamos começando alguns projetos dentro desse paradigma, antes de ter a biblioteca no ar, mas, isso é uma coisa que pretendemos solucionar rapidamente, tá, passa para o seguinte, tá, passa para o seguinte, depois podemos até voltar, seguinte, tá, aqui, esse aqui é um, uma questão que, que sintetiza, e é bom trabalhar a partir dela, é o seguinte, a nova economia do desenvolvimento, a partir do pensamento de Santos, é uma antroponomia, que permite o nosso governo efetivo, do nosso território usado, o que que é o território usado? É nada mais, nada menos, do que aquela, aquela noção da informação, como eu falei, que ela existe, sempre em quatro níveis, tá, só que aplicado isso, para, como é que é, para uma, para um, para um território geográfico, tá, o que que o Milton Santos fala? Ele disse assim, ó, o Brasil, ele não é só o território brasileiro, ele é todos os processos simbólicos, tudo que acontece em cima do território, é também o Brasil, isso que constitui o Brasil. O Milton Santos, ele tem um livro que se chama, Brasil, Território e Sociedade no Século XXI, que ele mostra como é que ele, que seria possível, tu, primeiro, descrever esse, ter o sistema de informação, e governar uma, como é que é, uma sociedade, hoje, nessas condições, com bastante harmonia, sem os problemas que nós temos, de leis que as pessoas reclamam das leis, de, como é que é, de desemprego, desemprego, uma série de coisas que nós temos, disfunções, que elas poderiam estar resolvidas, se nós tivéssemos um outro tipo de governo, sobre essas situações. Então, a nova economia do desenvolvimento, está madura e completamente desenvolvida, mas é ignorada pelos economistas, que, por deformação profissional, como a perversão, como por perversão corporativa, na maioria, sempre resistiram ao pensamento keynesiano. Keynes é um dos que, entrou, fez uma crítica da economia, mostrando que a, como é que é a questão, por exemplo, do emprego, ela era fundamental para ter uma sociedade que funcionasse bem. Aí, então, aqui no Brasil, então, é ignorado por uma opção política, irracional, grande quantidade de economistas, nós temos, de engenheiros, contadores, e tudo mais, e temos processos que todos reclamam dos processos. Então, tem algo errado, porque se nós temos as pessoas que sabem o que fazer, por que que não funcionam as coisas? se todo mundo reclama, todo mundo fala mal, tá? Vai adiante. Aqui, pode passar, tá? Aqui vem uma primeira questão que pode mostrar já o que que nós propomos, tá? Qual era a situação lá em Brasília, continua essa situação, e talvez até essa ideia volte a ser examinada. Foi feita a Copa do Mundo, construíram um estádio, tá? Dentro desse estádio, a FIFA exigiu que fosse colocada a tal da TV FIFA, na realidade, não é uma TV, é só a infraestrutura da TV. Então, foi comprado os equipamentos mais atualizados, tudo que demais, tá certo, ao mesmo tempo foi montado um centro de imprensa, esse centro de imprensa também exigiu uma série, tá certo, de outros, questão de uma rede, cobrindo todo o estádio, várias questões, então, tudo isso ficou lá no estádio, ficou doado para o governo do Distrito Federal, tá? Porque ele construiu o estádio, tá? E ele mesmo, ele comprou isso aí, ficou para ele, porque não tinha o que fazer, tá? Resultado disso, acabou a Copa, tá? Primeiro, tá? Tinha que pagar, manutenção disso aí, tinha que ter pessoal para operar isso aí e tal, e não existiam essas pessoas, elas existiram só na Copa. E depois aconteceu o novo problema, qual era o novo problema, tá? Todo mundo que aluga o estádio tem um parceiro de televisão, tem um parceiro de comunicações, tem um parceiro de... e não está interessado em pagar aluguel para aquela infraestrutura do estádio. Então, o estádio ficou lá com aquele enorme legado, que não é funcional para o estádio. Então, essa foi uma proposta que se lançou, consórcio social, trabalhadores, empresas e entes econômicos, para a produção de bens e prestação de serviços de comunicação e informação necessários para o funcionamento das estruturas estatais do governo do Distrito Federal. Quer dizer, a proposta era fazer, prestar serviço, para eles fazerem funcionar essa estrutura. Articulando a demanda com necessidade de desenvolvimento, produção de serviços em segmentos comunitários, sindical e universitário dos setores de comunicação e informação. Qual foi a ideia? O governo tem aquele elefante branco e não tem recurso e nem disposição, e nem iniciativa para tirar aquele legado que está parado e colocá-lo numa situação dele funcionando e produtiva. Ao mesmo tempo, todos esses setores precisam daqueles recursos e não têm nem capacidade econômica de arcar com os custos daquela infraestrutura. E, ao mesmo tempo, não tem onde pôr as pessoas, os técnicos desse setor, porque, muitas vezes, não pode aprimorar esses técnicos ou fazê-los evoluir e tudo mais, porque não tem um ambiente para fazer isso. Então, o que acontecia? A universidade, o cara que era um pequeno produtor, um cara que era um grande produtor, não interessava, porque, muitas vezes, você tem uma ilha lá de produção, mas você tem muito mais serviço do que aquela ilha comporta em um determinado momento. E seria interessante você ter uma estrutura adicional, atualizada e tudo mais, que você pudesse usar, locar quando você precisasse de determinado recurso. Então, funcionaria da seguinte forma. Esses entes, eles se organizavam criavam regras sobre o funcionamento disso, criavam regras sobre... Eles não perdiam sua identidade. Eu podia entrar como trabalhador autônomo, o outro entra como uma empresa constituída, o outro é uma cooperativa, o outro é uma escola, eles estão lá. Eles criam as regras sobre o funcionamento do consórcio. Eles prestam os serviços para o governo. E o governo, ele, quando precisa, ele utiliza todo esse grupo de profissionais que estão lá, está certo, já atuando dentro do complexo, e remunera eles pelo tempo que eles estiverem prestando serviço para o governo. Prestou serviço durante uma hora, duas horas, três horas, num mês, ele vai receber esse valor. E o governo tem direito a receber aluguéis em relação a toda essa infraestrutura que está sendo usada por cada um dos integrantes do consórcio. E como é que acontece essa prestação? Se o governo tem para pagar, ele paga. Se ele tem para receber, ele aumenta o investimento dele no consórcio. porque, na realidade, o que o governo tem interesse? Ele tem interesse em manter aquele negócio evoluindo lá no Distrito Federal. Ele não tem interesse de que as empresas quebrem, que a escola não consiga ter estágio para os seus alunos, ou que os alunos tenham estágios que não sejam na própria área. Então, o governo, que, nesse caso aqui, seria o articulador desse consórcio, ele vai investindo sempre que ele está em dívida com o consórcio. Então, isso foi proposto. e se iniciou uma série de discussões, era fim de governo e, no final, ficou stand-by. Agora, novamente, porque tem se acumulado muitas dívidas lá no Distrito Federal, agora, novamente, a questão está em discussão. Adiante. agora vem, vocês receberam esse folheto aqui. Nesse folheto aqui, nós lançamos uma ação que é o seguinte, que agora nós estamos realizando a primeira implementação em Porto Alegre. que é nós nos propomos a pegar qualquer projeto, qualquer pessoa que nos procure com um projeto, com uma iniciativa, com um negócio já estruturado, nós nos propomos a fazer o redesenho desse processo para que ele possa entrar na nossa solução. não é? Então, nós damos duas opções. Ou o cara, está certo, ele pega a nossa assessoria, e no caso a nossa assessoria, ela é breve, porque, na realidade, nós ensinamos uma série de métodos, e de métodos, basicamente, ou ele nos pede para sermos sócios do empreendimento. Todos esses empreendimentos, eles são organizados da seguinte forma, os consórcios, essa, como é que é, essa, esse nível superior do negócio, é associação de pessoas, capitalizada pelo trabalho de cada um no próprio consórcio. Então, por exemplo, eu sou o cara que propus fazer, como é que é, esse serviço lá do consórcio lá em Brasília. eu trabalhei lá, preparando propostas e tudo mais, bastante, fui atrás dos parceiros, dos interessados, incluí essas pessoas, tudo isso é capital que eu estou colocando no negócio. Outro entrou agora no negócio, ele vai ter, está certo, o trabalho dele capitalizado a partir do momento que ele entrou no negócio. Qual é a diferença da cooperativa tradicional? Na cooperativa tradicional, todos têm o mesmo capital dentro da cooperativa, capital no seguinte sentido, na hora de votar. Nessa aqui, não, um tem mais capital, outro bem menos, significa que ele vota igual uma assembleia de S.A. Eu chego lá, eu tenho mil votos, tu tem só cem votos. Alguém poderia dizer, pô, mas isso aí vai criar o problema que tem nas empresas, que quem tem mais capital acaba mandando e os outros não têm relevância. Acontece que aqui, só a decisão política que vai para esse nível. Todas as decisões técnicas, elas são tomadas em comunidades de práticas. as comunidades práticas são comunidades, como, está certo, é humanamente conhecido, que são estruturadas na base da companheirismo, da igualdade, da solidariedade, da horizontalidade. Então, o que que acontece? Uma decisão técnica, uma decisão que envolva, está certo, um estudo, uma pesquisa, ela só pode ser decidida se houver consenso entre o grupo, aquele grupo que é estruturado, que está, que tem regimental, não é, não são grupos, está certo, aleatórios. Como tem um departamento dentro de uma organização departamentalizada, tu tem dentro da, aqui dos consórcios, câmaras tratando de cada um dos diferentes aspectos técnicos e administrativos dos negócios. E aí dentro é só consenso, não existe votação nessa instância. Todos têm que concordar que aquela solução é a solução. E tudo que não seja passível de adquirir consenso, fica aguardando até que esse consenso seja obtido. ou ele é descartado e se parte para outra alternativa, outra solução. Então, a empresa, ela não tem mais aquele problema de um setor que é uma coisa, outro setor que é outra, e a questão que era técnica, porque cada setor tentava se bancar em cima de argumentos técnicos, virar uma questão política. Aqui não, aqui é um isolamento dessas duas questões. Então, isso é o aspecto principal, está certo, para isso. Passa? Então, eu tenho duas implementações que eu acho que aí vem importantes. uma é a questão do Defesa Civil de Canoas, que é um trabalho que a gente está para iniciar. O que acontece com a Defesa Civil? Não existe uma departamentalização na Defesa Civil. A Defesa Civil, primeiro, é uma coisa que não era muito estruturada até algum tempo atrás. Hoje, ela é mais estruturada, mas ela não era. Tinha pouca, vamos dizer assim, experiência sobre a questão da Defesa Civil. Geralmente, lugares que eram mais sujeitos a catástrofes, a problemas de grandes proporções, tendiam a ter alguma organicidade, mas, está certo, isso não existia. mas, mesmo assim, por uma série de questões, geralmente de ordem histórica, ia se estruturando lá um setor de Defesa Civil, que tendia a imitar alguma departamentalização que já era existente, ou no município, ou no próprio Estado. Departamentalização, mas a departamentalização, ela não coincide com a vida real. Tu não pensa departamentalizadamente. O que tu aprende numa, como é que é, numa esfera, está certo, da tua atividade, dos teus interesses, automaticamente tu passa para outra esfera. Eu quero dizer, se eu tenho um aprendizado lá nos negócios, e eu sou um jogador de xadrez, aquele aprendizado que eu tive lá, automaticamente fica incorporado no jogador de xadrez que eu sou. A mesma coisa acontece a organização do teu pensamento, ela funciona, e das tuas ações, como se tu criasse um cérebro para cada coisa que tu faz. Eu vou jogar, lá um jogo que eu sou totalmente desvinculado do que eu, como é que é, sou no meu trabalho, eu sou totalmente desvinculado do que eu sou no momento que eu estou fazendo artes. Por quê? Porque eu tenho todo um, como é que é, eu treino meu corpo especificamente para aquilo, eu desenvolvo meus sentidos em função daquilo, eu vou incorporando, eu crio uma memória em relação à minha própria experiência daquilo, então, eu sou como se eu me desdobrasse em outra pessoa. A visão departamentalizada impede isso, impede isso. Eu não tenho uma condição de estar mudando a minha organização. Para mudar um departamento, tem que fazer uma lei, tem que fazer, colocar regimentos, uma série de coisas, coisas que não são da realidade. Então, o que acontece? É uma situação em que um modelo, está certo? Que tu tenha câmaras, que tu cria essas câmaras com dinâmica, preciso determinada coisa, crio aquele grupo. As pessoas convergem para lá porque elas entendem daquele assunto. as pessoas acabou de repente uma tarefa, elas não pressionam para continuar aquilo. Por quê? Porque elas não ganham em função da câmara, elas ganham em função do que elas produzem para o conjunto geral. Se tem a câmara ou não tem a câmara, quando não tem a câmara, de repente, eu posso estar fazendo um trabalho sozinho, alguém me encomenda alguma coisa dentro da organização, dentro do consórcio, e eu vou lá realizar aquela tarefa, que é a minha especialidade. As pessoas, os processos são abertos, as pessoas decidem que vão trabalhar lá na defesa civil. A defesa civil se presta para isso porque tem a figura do voluntário, eu posso chegar e quero trabalhar na defesa civil, e ninguém vai dizer que não vai querer um voluntário, seria um escândalo. Então, ela se presta para esse modelo, o modelo é aberto, eu tenho, eu quero ajudar, eu posso entrar. É óbvio que o cara que é fornecedor de cobertores, se ele entra para o negócio da defesa civil, certamente ele vai ter preferência na hora de adquirir os cobertores, se ele já doou não sei quantos milhares, certamente vão, como é que é, pensar, se ele vai dar uma doação e vai vender, está certo, metade, que é muito comum esse troço, dar um desconto, dar um mega desconto, é óbvio que ele vai, está certo, manter o negócio e está dentro de uma lógica, de uma racionalidade. Então, a defesa civil, como ela se presta bem para esse tipo de coisa, está certo, nós estamos com essa, com essa, como é que é, iniciando esse trabalho, fazer uma implementação. Como é que vai acontecer isso? Aí, então, é um negócio importante. Aí é que vem o método. O método, ele parte do seguinte, tu vai olhar todos os processos que tem e redefinir esses processos, não mais em cima do sistema, mas em cima das pessoas. Então, nesse, como é que é, nesse paradigma antroponômico, a certificação, ela não é dada por alguém externo, ela é dada por ti mesmo. Quem é que te certifica? Tu mesmo. como? Com as tuas realizações, com o teu trabalho. Então, o que é a biblioteca PSL 2.0? Publicação de artefatos e publicação de códigos, pode ser códigos também. Então, outro tem como é que é, a descrição de um artefato, que pode não ser um artefato escrito em linhas de código, pode ser como é que é, só a descrição desse artefato, ou, está certo, o próprio código. Isso que está lá no PSL 2.0. E como é que funciona a coisa? Funciona da seguinte maneira, fica registrado quem é o autor. Quem é o autor. e não é o artefato, o artefato está lá disponível, mas, vocês estão me ouvindo aqui, grande parte das coisas que eu falei aqui, parecem para alguns aqui que não tem muito a ver. Exatamente. Quem é que pode interpretar isso? É quem conhece aquilo ali. Da mesma forma que você precisa do computador para ler o código e fazer a operação, também, os, como é que é, os textos, as especificações, atributos, requisitos, eles precisam ser lidos por quem entende daquele assunto, por quem se envolveu, por quem tem a informação. E aí é que vem como é que muda o paradigma, de duas formas. Primeiro, o que que me interessa? me interessa ter é a relação das pessoas com as suas respectivas habilitações e conhecimentos. Mas uma habilitação e um conhecimento que seja reconhecido publicamente. Então, o que que nós vamos, está certo, por exemplo, propor lá em Canoas? Não basta o cara preencher um cadastro voluntário, ele tem que apresentar, está certo, no currículo dele, qual é a contribuição que ele, quer dizer, onde que ele quer dar a contribuição, está certo, para o processo. Ele é um que? Um meteorologista, está certo? Ele é um pesquisador, está certo, da questão lá, fluvial, lá do rio que banha a cidade, está? Quer dizer, eu tenho que saber o que que ele sabe, porque se ele não apresentar alguma contribuição que seja de funcionalidades, se ele não apresentar nenhuma que seja de habilidades, ele só vai poder contribuir no nível de, está certo, a capacidade. Ele vai lá, está certo, se precisar um cara carregar lá alguma coisa, fazer um trabalho de estiva, sentar num escritório, e ficar fazendo um atendimento assim, menos complexo e tal, é como ele vai ser utilizado dentro dos processos. Agora, se ele apresentar que ele é um meteorologista, ele é lá um pesquisador, etc., ele pode ser aproveitado, e vai ser valorizado o trabalho dele no correspondente nível que ele apresentar. e como é que fica a questão de saber se esse currículo é ou não é consistente, daquela forma que eu falei antes sobre informação. Quando alguém acessa o currículo, quando alguém acessa o currículo, ele faz a validação daquela informação. É o costumeiro, tu apresenta um currículo, muitas vezes, tem ali uma informação que tu acha que é crítica, tu vai ligar, tu vai verificar, tu vai pedir que o cara traga um atestado, vai, enfim, exigir algum tipo de autenticação daquela informação. Nesse momento, como tu tem uma base pública e essa nossa proposta, isso, em vez de acontecer a cada vez e tal, ela vai ficando no teu currículo. Então, o teu currículo vai ficando certificado por essas, tá certo, autenticações que são feitas pelas pessoas que venham a se interessar ou tu mesmo, de repente, pode pagar uma taxa lá para um, vamos supor que tu é engenheiro, paga uma taxa para o CRE, o CREA certifica lá as informações que tu deu do teu histórico de engenheiros. Ah, realmente, tem RT tal, RT tal, dessas obras que ele está citando aqui, confirmado no CREA e assim por diante. Então, a questão da, como é que é, da certificação, ela é fundamental nesse processo. Por quê? Porque como as pessoas se dispõem a trabalhar e tu tem que aceitar, os processos são abertos, é importante tu saber o valor desse trabalho e é importante tu saber se há ou não capacidade dele prestar aquele determinado trabalho. Consequentemente, essa base é a base importante. Essa base a gente propõe, ainda não é a situação que nós vamos ter aqui, essa base vai ficar na própria defesa civil. Mas a proposta é que essa base seja uma base do, como vai ser aqui em Porto Alegre, a proposta, que seja uma base da cidade. Todos os currículos das pessoas da cidade, em vez de estarem aí, como é que é, em agência, no LinkedIn, não sei o que, estão, está certo, na base municipal, que, está certo, na situação ideal, deveria estar num cartório, como tem lá registro de nascimento, tu tem a, como tem o látis para os cientistas, tu tem lá, está certo, uma base para o cara que é profissional. E estão lá, está certo, devidamente certificadas, situações que são reais, não hipotéticas, porque tem gente que tem certificação de uma coisa, mas entende de outra. E tem gente que, está certo, a, como é que é, a certificação até coincide com parte da, como é que é, da habilitação que ele tem. Em compensação, ele tem muito mais valor do que o outro que a certificação é exclusivamente o que o cara detém de formação. Aí, tá, vamos, avançar. Tá, agora vem, finalmente, como é que é, o Comunidade Pô, que é o que nós estamos lançando. Tá, o que que acontece aqui em Porto Alegre? Nós temos a SL, a SL tem, tá certo, ao longo de sua vida, tá, são mais de 40 projetos que nós fomos criando, alguns deles até, por exemplo, o caso da TV livre, que, nos FISLs, ela, as palestras são colocadas na internet, no, em alguns FISLs, se tem até estúdio aqui, tá certo, com, 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 com mais, tá certo, investimento em termos de jornalismo mesmo, enfim, tá, é um projeto da, 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 da SL. esse projeto, ele poderia ser uma usina de TV para, quem quiser ter TV na web, quem tiver, quem quisesse ter uma TV comunitária, podia ser uma usina de TV. Qual é a dificuldade de manter isso? Quem é que vai sustentar isso? Como é que tu vai enfrentar outros projetos que fazem isso comercialmente? tá, então, tá certo, esses projetos acabam ficando stand-by, ele vem, depende, nós tínhamos uma pessoa que era, pá, entusiasta e tal, agora ele viajou, tá certo, no Afeganistão, tá certo, aí então, tá, o projeto fica parado, porque um cara não vai se deslocar do seu projeto para um outro projeto que é totalmente, assim, vulnerável, frágil, né, então nós temos vários projetos, eles foram iniciados, coisas promissoras e estão parados. A SoftSul tem a mesma situação, empresas lá na SoftSul até, acontece agora mesmo, né, o Grupo Gerdau vendeu uma série de empresas e essas empresas acabam saindo da SoftSul, porque deixam de ser gaúchas, tá, deixam de estar aqui no Rio Grande do Sul, perdem o interesse, às vezes concorrem diretamente com outras que estão, tá, dentro da própria SoftSul. Então, tem uma série de projetos da SoftSul que também, tá certo, ao longo do tempo, eles vão, tá, oscilando, tá. A Procergues, ela citou aqui, não sei se vocês ouviram a palestra do Antônio, mas a Procergues, ela falou das, uma série de situações que ela não tem condição, muitas vezes, de tocar por problemas de ordem administrativa e legal, tá, mas que, tá, ela até poderia, tá, ser, como é que é, parceira e levar adiante a questão. Então, o que que nós, nós, organizamos, né, nós organizamos, tá, a comunidade, pô, o que que vai ser, tá, ela vai se preocupar, primeiro, com essa certificação, né, nós, qual é a tentativa? Manter os profissionais e conhecer os profissionais que tu tem na localidade, que tu tem, e aqui não é uma localidade qualquer, né, né, se trata do centro do estado, do centro da região metropolitana e do, da própria capital, então, é um, como é que é um, uma, uma quantidade imensa de, de, de recurso de muita, assim, de muita qualidade, mas que não é conhecido nem reconhecido. tu sabe que a empresa tal tem tal produto, mas tu não sabe quem são as pessoas que sustentam aquele produto, quem é que fez aquilo, tá, né, então, a, a primeira coisa é essa, ter essa, essa base pública, essa base pública poder ser, a, a, pesquisada, tu, 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 tu lançar um, um, como é que é, um, 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 como é que é, uma oferta de emprego, vi um milhão de caras, muitos dos caras, não tem nada a ver com, com o que tu pediu, tu vai nessa base, como propõe lá um LinkedIn da vida, tu iria nessa base e olharia lá, até chegar num, num currículo que te interessa, né, como fazem os caçadores de talentos, tá, mas, tornar isso disponível para qualquer um, tornar isso disponível para um projeto comunitário, tá, que é o, porque os projetos comunitários, muitas vezes, eles podem contar com esse recurso, tu pode pegar o gerente de um troço importante e pedir ajuda dele, muitas vezes ele, como é que acha maravilhoso, tá, e o voluntários, né, aquele, como é que é, tem o, esse, que é dos caras de empresas, que tem um, dão, ajudam creche, ajudam isso, ajudam aquilo, poderiam estar ajudando um projeto tecnológico, tá, então, localizar essas pessoas e ter essas pessoas devidamente certificadas, tá, certo, isso nós vamos fazer. A outra questão que nós vamos fazer é o seguinte, todo projeto e toda ação, que o cara se dispuser a abrir, o que que significa abrir o projeto ou a ação? ele tem que aceitar que outros, tá, participem daquela iniciativa. eu tenho lá um projeto de, como é que é que diz respeito a instalar o Wi-Fi na cidade, tá, muito bem, tá, o outro cara que tem o projeto pode chegar e dizer, não, eu, então, eu quero participar, eu quero entrar para dentro, tá, quem é que vai definir as regras e tudo mais, desse, como é que é de, desse, como é que é de, é só os caras do Wi-Fi, tá, é só os caras que estão lá no projeto, mas tem que ser dentro desse nosso, dessa nossa receita aqui, tá, sempre tem que ter, tá, alguém que entende do assunto, não se abre projeto ou se tem ação que não tenha um líder, um parceiro estratégico, né, tá, e esse parceiro está dentro, não é que ele está, está, como é que é, entra e sai, ou que ele põe condições, como aconteceu agora com o negócio dos estaleiros aqui, que os parceiros lá internacionais caíram fora dos estaleiros, e o estaleiro ficou sem o, como é que é, o fornecedor da tecnologia, isso não pode, o cara está dentro, né, depois, os técnicos têm que se vincular ao projeto, tá, depois, tá, a conformidade é governada pelos produtores e operadores, tá, da tecnologia, tá, isso significa que, quem vai dizer, o que vai ser fornecido em termos de serviço, quais os recursos que vão ser aceitos, qual é toda, como é que é a, a, como é que é a dinâmica para, para, para a incorporação desses recursos, tá, é os caras que trabalham no projeto, tá, não há nenhuma imposição externa, tá, nas plataformas vai ser software livre, tá, o que que significa, tá, software livre, tá, é o software que aquele grupo de técnicos domina, tá, vai ter situações, isso todo mundo sabe, que tu vai ter software proprietário, código proprietário aí, mas ele vai ser livre no sentido de quem vai controlar o ritmo de migração, quem vai controlar até quando aquele software vai ou não ser utilizado, é o cara que está dentro do projeto, não vai haver uma imposição, por quê? Porque o projeto vai ter que custear essa migração, o projeto que vai ter que custear, tá, esse, como é que é, esse, esse investimento, então, quem tem que decidir, os caras que estão lá, tá, e finalmente, tá, é software público, são serviços que têm o interesse para um grande número de pessoas, não vai se fazer uma coisa, a reforma da casa do Zezinho, isso aí não, não é, mas, serviço sempre que tem, tem o interesse para o grande grupo, tá, quem é que, que está, assim, entrando como, assim, um recurso principal nesse momento, tá, e a Procercs, inclusive a, 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 a sedência do Sadi, para a Prefeitura de Porto Alegre, para como é que é, liderar esse, esse processo, tá, e, tá, então, a Procercs, e a Prefeitura, que, como é que é, que topou a, a questão, de, como é que é, né, de, enfim, de, de dar uma chancela oficial para isso, porque uma coisa é tu chegar e convidar alguém para participar de um projeto, de uma comunidade que, 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 que tenha, assim, como é que eu vou dizer, todas as, as, as desconfianças, tá, em relação, o que que se fala em relação ao software livre? Ah, não dá problema de continuidade, quem é que vai sustentar? Outra coisa é ser, como é que é a Prefeitura de Porto Alegre, tá, dizendo o seguinte, ó, projeto que quiser, eu tô, como é que é, tô, dando o ambiente para que esse projeto seja, tá, assim, ampliado, seja, como é que é, expandido, tá, e tenha, realmente, consequências. Como é que nós pretendemos trabalhar? Nós não vamos, simplesmente, ativar todos os projetos que, 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 que nós temos, assim, e, e, e reunimos, porque seria, absolutamente, tá, assim, sem sentido. Nós vamos, tá certo, fazer, essa discussão, né, os quatro co-promotores, tá, de quais os projetos que nós vamos, tá certo, priorizar, tá, esses, então, nós vamos fazer divulgação, vamos fazer editais públicos, assim, para, para, para ser mais, mais específico, tá, para que eles comecem imediatamente a funcionar num outro patamar, né, então, a, o propósito é obter adesões, então, a esses projetos, né, reforçar, com parcerias, quer dizer, integrantes que sejam estratégicos, a gente fazer esforço de vender o projeto para esses integrantes, né, e pôr a funcionar isso. e, ao mesmo tempo, tá, Porto Alegre, como é que é, dá essa possibilidade de projetos que hoje estão com problemas de, até em outros lugares do Brasil, né, virem a se, como é que é, a se sediarem aqui, tá, tem coisas assim, por exemplo, que hoje estão devolutas, a TV Ginga, por exemplo, tá, tá devoluta, tá, não, tem um enorme número de pessoas nas universidades, mesmo fora das universidades, que fez investimento, que tem, como é que é, né, já, como é que é um razoável legado da TV Ginga, em compensação, não existe o projeto, né, e é um projeto que não tem porquê não, há uma série de coisas interessantes, por exemplo, a Smart TV aqui, no Brasil, ela pode ter, ela tem uma penetração bem menor do que, talvez, a TV Ginga fazendo os mesmos serviços que tu faz com a Smart TV, tá, então, essa questão, são coisas que Porto Alegre pode vir a, como é que é, a proporcionar, né, então, não é só para o cara de Porto Alegre, ou o cara do Rio Grande do Sul, que nós esperamos estar abrindo uma oportunidade, e mais, o que a gente tem como, como é que é, como, já legado, como, como, como acervo, ele é bastante interessante, por quê? Nós temos todos os FISLs, tá, então, todas essas pessoas que passaram pelo FISL, nós temos condição de identificar, tá certo, qual é o nível de, de técnico dessas pessoas, e essas pessoas, a maioria delas, tá, ao menos os mais, como é que é, os mais, assim, como é que é, relevantes, estão acessíveis, e, possivelmente, nenhum deles se negaria a integrar projetos que fossem oferecidos na modalidade que nós estamos oferecendo, que é o cara ficar com o proprietário do projeto, tá, porque aqui, os únicos co-proprietários dos projetos são os caras que trabalham no projeto, né, então, a situação que tu tem, trabalha numa firma, muitas vezes, tu é o cara da tecnologia, e depois a firma fica com o, como é que é, com aquele código, fica com aquele artefato, essa não existe aqui, aqui, eternamente, todo mundo que trabalhou vai ter, pode ter já, porque o projeto é, tem 50 anos, e o cara trabalhou durante dois meses, ele vai ter lá uma fraçãozinha só, dependendo, né, porque se o trabalho dele foi muito estratégico, ele fez lá, como é que é, uma grande mudança dentro do troço, ele pode, aquele capital dele, ser muito resiliente, durar muito tempo, tá, e, consequentemente, tá, nós seríamos um dos melhores empregadores que teria no mundo, não é no Brasil, no mundo, tá, por quê? Porque pagaríamos os profissionais, tá, certo, os projetos, pagaríamos os profissionais, e, ao mesmo tempo, os profissionais se tornariam donos dos, dos empreendimentos, né, Então, tá, a gente acredita que, se deixarem funcionar, né, quer dizer, se, se der um estímulo para, para, para começar, tá, depois o caminho é, é, como é que é, é tranquilo, tá, agora vai depender disso, né, é, a gente espera aí, tá, o pessoal estava meio, como é que é, reticente, porque é final de, os governos municipais vão terminar agora, tá, mas, é, é uma coisa que, começa a funcionar, começa a haver estímulo, temos uma implementação, foi feita, agenda digital argentina, tá, não sei se, se alguém conhece aqui, mas vale a pena, entrar na, na, como é que é, na internet, tá, apesar de ter trocado o governo lá, ainda se sustenta o projeto, mas o governo eletrônico da Argentina, ele funciona exatamente dentro do nosso modelo, tá, exatamente dentro do nosso modelo, tá, eles, depois de muita crise, que não, as coisas não funcionavam, não, não saiam, o que que aconteceu finalmente, tá, o, foi chamado o pessoal de software livre, e o pessoal de software livre criou essa estrutura lá, tá, e em um ano eles tinham largado, não sei, mas era uma, uma quantidade grande de produtos, tá, e, e o, o que o governo solicitava, tu, tu ampliava as equipes e tudo mais, porque, as pessoas se interessavam, era gente da universidade, era gente, profissionais mesmo, dependendo do, do tipo de solução, e as coisas só saíram, né, e, e é uma, como é que é, uma, uma, uma coisa, como funciona em função de agenda, se determinado projeto, é, começa a ser, como é que é, é, solicitado, ou a demanda cresce, ele passa na frente da agenda, isso significa o seguinte, ele tem a, como é que é a possibilidade, de atrair gente que está nos outros projetos, para aumentar a velocidade de, do, do desenvolvimento ali, né, e ao mesmo tempo, se um projeto perde prioridade e tal, não, se torna menos necessário, ele pode até ficar, tá certo, stand by, e não é o profissional que vai pressionar para o projeto continuar, por quê? Porque ele está dentro daquele ambiente, tá, ele, 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 ele vai ter usos mais, como é que é, mais valorizados para o trabalho dele, ele vai, e ele vai ter também, isso de, de repente, ele não é só co-proprietário daquele projeto, ele já está em N projetos, porque ele se desloca, e, consequentemente, ele fica, tá certo, o proprietário também daqueles outros projetos, tá, então, nós pensamos assim, é uma alternativa para, tá certo, emprego, é uma alternativa para manter gente boa nos lugares, tá, é uma alternativa, tá certo, para desenvolver, para ter produtos excelentes, porque tu pega os melhores caras, e, e eles em conjunto, tentam fazer as coisas, tá certo, funcionarem, né, e, principalmente, tá, o, o governo deixa de ser, tá, o vilão da, da, da informática, porque o governo hoje é o vilão da informática, tá, é, todo mundo se queixa do governo, tá, o fornecedor fornece, e o resto todo se queixa, o cara que não é do, do, do software proprietário, o cara do software livre se queixa, todo mundo se queixa, é o, é o vilão, e ainda as coisas, muitas vezes, não funcionam, né, então, tá, esse é o, é o, tá, alguém que tem uma, uma questão, alguma coisa que, Alguém tem alguma questão? O palestrante? Os 10 minutos finais agora são, voltados a questões, nós temos também o, o aplicativo do Macadu, se alguém tiver interesse de mandar, alguma pergunta pelo aplicativo. Alguém tem? Pergunta. Eu só queria dizer, só queria dizer que, então, estamos à disposição, tá, quem, quem tiver interesse, tá, em, como é que é, em acompanhar, e tudo mais, tá, eu deixei o, como é que é, no final da palestra, os e-mails ali, não sei se vocês viram, tá, tem a, o contato com a própria SL, tá, o contato com a própria SL, talvez é o mais, como é que é, efetivo, tá, e nós temos, assim, toda a disposição de, de trabalhar em casos práticos, não há necessidade nenhuma de, isso eu sempre alerto as pessoas e tal, eu sempre trabalhei assim, tá, a questão é o grupo desenvolver a solução, tá, isso de, de alguém de fora fazer alguma coisa, ou não é implementado, ou é mal implementado, tá, quem, quem tem que, quem tá de fora, ou quem tem um determinado conhecimento, sobre método, sobre como é que é, a própria solução, sobre o próprio problema, tá, ele tem que tá ali pra problematizar o que tá sendo feito, e não pra fazer, quem tem que fazer, sistema de informação, ele tem que ser igual ao sistema real, tá, já é difícil na, na, na questão do departamento, né, e ainda se, é de fora que se impõe o sistema de informação, então é, assim, sem solução, tá, então, agradeço os que foram mais pacientes, tá, certo, e estamos à disposição, então aí até sábado também. aplausos, aplausos, tchau, 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 tchau,